Música O vereador Rosenildo Freitas foi eleito com 8 votos para compor a vaga de secretário-geral da mesa diretora. A única indicação foi do vereador Alceu, uma construção de uma creche na Vila Macarrão. Doze vereadores se fizeram presentes na nonagésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal. Música Bem, o primeiro passo é o vereador fazer o pedido, fazer a indicação na Câmara. O segundo passo é a Câmara aprovar, isso aconteceu graças a Deus, unanimidade, foi aprovada a minha indicação. E eu creio que em pequeno espaço de tempo a Prefeitura e a Secretaria de Obras irão construir essa creche. Porque Vila Macarrão é uma demanda, tem uma demanda muito grande de crianças, demanda muito grande de mães separadas do marido, mães solteiras. E muitas vezes tem um, consegue um emprego, mas não pode largar os filhos, não tem que nem deixar os filhos. Aí como diz aquela história, fica entre a cruz e a espada. Se ficar em casa, cuidar dos filhos, acaba passando necessidade, né? Se deixar os filhos com alguém para ir trabalhar, os filhos acabam passando mal. E nós sabemos que as creches do nosso município tratam muito bem das crianças, né? São muito bem cuidadas. E é por isso que eu pedi uma creche lá para Vila Macarrão. E eu creio que vai ser concluída, devido ao grande número de demanda que temos na Vila Macarrão. Ok. Obrigado. Essa é a 2020, né? É a segunda sessão, a primeira ordinária. E como, infelizmente, com o falecimento do nosso parceiro Sodré, tivemos que a mesa diretora teve que fazer uma nova eleição para a escolha do secretário. Graças a Deus, fomos eleitos. E é mais uma responsabilidade que esse vereador tem para cumprir com essa sociedade, né? Mais um cargo, graças a Deus. A gente já vinha assumindo e tenho certeza que a gente vai trabalhar para fazer um trabalho bem eficiente. Tenho certeza que não vai ser da altura do nosso companheiro Sodré, mas tenho certeza que a gente vai estar correspondendo à necessidade dessa casa. Tchau. 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 Tchau.